Boa tarde, eu te levo em casa, Estela. Não, eu hoje vou dormir aqui, Raul. Ah, que ótimo, Estela. Porque se a Dinah resolver levantar, eu não aguento com ela, não. E onde é que eu vou dormir, vó? No quarto da Pathy, na bicama. Eu vou ficar com a Dinah, não vou tirar os olhos dela a noite inteira. Ela vai passar uma noite mais calma. O Alberto me disse que a febre não vai voltar. Nossa irmã vai demorar pra sair dessa. Um absurdo terem feito isso. Ah, gente. Olha, o meu pai não abriu a boca, eu tenho certeza. Foi qualquer um, menos o meu pai. Eu tenho certeza que foi ele, Beatriz. Eu tô te falando, mãe, meu pai não fez isso, droga. Você não tem ideia de quem seja o seu pai? Ah, onde que eu tenho, mãe? Beatriz, veja lá como você fala com sua mãe. Agora não adianta mais, Estela. O que tá feito, tá feito. Mexeriqueira. Ah, engraçado, agora a culpa é minha também. Beatriz, senta na mesa, minha filha. Agora a culpa é minha, toda minha, agora vai ter toda a minha. Ei, Estela, se tiver qualquer problema, telefona pra mim, tá? Claro. Minha mãe, eu tô indo que a Andresa tá me esperando. Tá, tá, vai. Ô, vida, chegou? Como é que tá de nela? Tá melhor? Tá, tá mais calmo. Amanhã a gente vai ver se entra ou não com o pedido de separação. Tu acha que essa decisão tem que partir dela, né? É. Mas a gente, como irmão, ajuda no que for possível, não é, Andresa? Olha. Eu só não volto pra fazenda porque eu não quero deixar a Andresa sozinha. Senão já tinha ido embora. Por quê, dona Guilmar? A senhora sempre gostou tanto de ficar aqui em casa? Eu não tô gostando dessa casa, não. Tem acontecido umas coisas esquisitas, uns... uns barulhos estranhos, é... eu ouço passos. Eu não tenho ouvido barulho nenhum, mamãe. É sim, às vezes... às vezes dá a impressão que... que alguém tá andando por aí, que... que alguém tá batendo as portas. Ih, quer parar? Ai, que besteira! Que besteira esse assunto! Não tem paciência pra esse assunto, não. Não tem paciência pra esse assunto, ô Francisca! Mas logo a senhora, minha sogrinha, que é tão corajosa... Nunca sou a de mim! Tenha mais educação. Desculpe, dona Guilmar. E você é muito cruceiro, muito antipático, muito nojento! Mas a senhora viu isso? Eu nem encostei no copo. Eu tô avisando. É melhor benzer essa casa. Eu vou te dar com duas minhas olas. Oi, mamãe. O que você vai fazer? Então, volta a tomar um pouco de ar puro. Ah, não vai não. Não vai não. Mamãe, pelo amor de Deus, eu tô precisando de um pouco de ar. Como é mal que é nisso? Jura que você vai dar só uma voltinha até? Uma voltinha? Você não tá vendo? Ué? Então, leva a Paty com você. Pra que eu vou levar a Patrícia, mamãe? Eu não tô com a cabeça pra ficar cuidando de criança. A Maria vai junto. Mamãe, eu tô precisando ficar sozinha. Você jura que vai dar uma voltinha só aqui no condomínio? Mamãe, presta atenção. Aonde eu posso ir sem carro, sem bolsa, sem documento, sem nada? Jura por Deus. Mamãe, eu não sou criança. Jura? Pronto, tá jurado, ó. Pronto, feliz? Tchau. Olha, você não vai atrás do teu, hein? Ai, ai, ai!